Pera aí! O que ela tava falando aí? O que ela tava falando aí? Fonsegue, Rafael! Fonsegue! Fonsegue aqui, ó! Fonsegue aqui, ó! Ó! A pele é... É... É gordinha de lá! Pé de pó! Pé de pó! Pé de pó! Pé de pó! Ó a manobra agora, pra levantar! Pé de pó! 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 Dá tchau, mamila! Fala ê! Dá ê ê ê ê ê ê... Dá ê ê ê ê ê ê ê ê... Dá ê ê ê ê ê... Arruma o cabelo, tá bagunçado! Tá bagunçado. Arruma o cabelo, tá bagunçado! ae não tem nada ae ae ae